De junho, né gente, é o dia dos namorados, se comemora o dia dos namorados neste mês e a data neste ano deverá movimentar mais de 9 milhões de reais na economia de Três Lagoas segundo uma pesquisa da Fecomércio. O valor, ele é superior ao previsto no ano passado. 12 de junho é comemorado o dia dos namorados. Neste ano a data deve movimentar 9 milhões de reais na economia de Três Lagoas segundo o levantamento da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul a Fecomércio. Somente com presentes, a data deve movimentar 5 milhões e 400 mil reais e em comemorações mais 3 milhões e 640 mil reais. O gasto médio com presentes neste ano em Três Lagoas será de 151 reais e em comemorações Em média, os Três Lagoenses pretendem gastar 120 reais. As datas comemorativas contribuem para o aumento nas vendas, principalmente nesse momento de pandemia em que os comerciantes driblam as dificuldades para manter os seus estabelecimentos abertos e o dia dos namorados está aí, mais uma data que gera expectativa positiva para os comerciantes. Temos a grande esperança da melhoria do comércio justamente nas datas comemorativas, porque são nas datas comemorativas que nós vendemos mais. Apesar de toda a pandemia, de tudo isso que nós estamos atravessando, a grande esperança nossa é justamente para que nós tenhamos sucesso no dia dos namorados que vem agora, né? Nós acabamos de sair do dia das mães aí, mas eu tenho a impressão que devagarzinho o comércio vai retomando a sua normalidade, né? E nós precisamos sempre nos precaver para que nós consigamos trabalhar sem interrupções. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, destacou que é importante a valorização do comércio local e que as pessoas, ao irem às compras, tomem todas as medidas necessárias para evitar o contágio da Covid-19. Precisamos vender, precisamos faturar para gerar a economia, pagar os nossos compromissos, né? E nós sabemos perfeitamente que essa é uma fase muito difícil para a economia do Brasil, a economia do Traslagosto, por exemplo. Nós estamos atravessando essa fase com uns com mais dificuldade, outros com menos, mas é importante que cada um se aplique para que nós consigamos atravessar de uma maneira mais tranquila. E o dia dos namorados é uma grande oportunidade. E eu digo a todos os consumidores, venham às compras, né? Agora nós não temos mais a zona azul, né? Então fica mais fácil as pessoas virem ao centro. Se bem que para estacionar fica um pouco mais difícil, mas infelizmente uma coisa puxa a outra, né? E nós estamos contentes porque na realidade nós ainda estamos numa condição em que nós estamos trabalhando. A comerciante Jane dos Santos já está com a loja decorada e preparada para o dia dos namorados. Estamos preparados para atender vocês. A loja já inclima todo romântico, tudo preparado, vitrine. E assim, também preparado para atender nessa pandemia, né? Com álcool em gel, com todas as providências que nós temos que tomar. E assim, aquela venda que vai ser diferenciada. A gente ir até o cliente, vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, estamos preparados, esperando por todo mundo. Quer dizer que vocês também se atualizaram, né? Estão buscando uma nova alternativa para poder atender as pessoas mesmo em meia pandemia. Quem não quer sair de casa, vocês levam o produto? Sim, a gente vai até o cliente e a gente está assim pronto para esse novo mercado aí, né? Se adaptando a essa pandemia e a sobreviver no mercado. Ainda de acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 67% dos entrevistados vão às compras e 22% pretendem comprar roupas. A comerciante garante que vestuário é uma ótima opção de presente. Com certeza, é uma boa opção. A gente está cheio de novidades, se preparamos para isso. E deixar o seu namorado, a sua namorada mais bonita, né?